Fala pessoal, ontem falei aqui com você sobre as situações de Cuejar e Quinteiro, dois jogadores que estão na mira do Internacional para essa temporada de 2023. Mas mais particularmente sobre Quinteiro, eu trouxe nos últimos dois vídeos em que falei sobre esse assunto, o fato de que é uma negociação extremamente difícil. Quem acompanha todos os vídeos do canal sabe que eu falei do interesse do Flamengo e que eu também citei que seria uma negociação extremamente complicada, afinal hoje o Internacional não tem como competir financeiramente com a equipe carioca. Embora eu queira muito Quinteiro, é um negócio que a gente sabe que é extremamente difícil. Tá, mas por que eu estou falando disso novamente? Isso porque na noite de ontem, da terça-feira, Quinteiro concedeu uma entrevista ao canal de um jornalista no YouTube e falou sobre a negociação com o Flamengo. E o jogador deu uma declaração decepcionante, desanimadora para o torcedor do Internacional. E eu também quero falar com vocês esse vídeo sobre um papinho que está rolando por aí entre alguns setoristas do Internacional, alguns comunicadores identificados que ao meu ver deveriam prezar pelos interesses do clube, mas que estão naquele negócio de que o Inter tem que dar uma resposta ao Grêmio por Soares. Então quero falar com vocês sobre isso. Não caiam neste papinho. Mas antes, um convite especial para ti que está conhecendo o canal agora. Clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa as notificações no sininho, para tu não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação nova aqui no canal. Mas não se esquece, tem que clicar no sininho e ir em todas as notificações. Qualquer vídeo novo, o YouTube vai te notificar para tu não perder nenhum conteúdo. Bom, vamos lá então falar sobre Quinteiro, jogador que cairia como uma luva no Internacional em um ano de Libertadores da América. Como quem acompanha o canal sabe, o jogador foi oferecido a diversos clubes do Brasil, incluindo o Internacional, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras já deixou claro que não tem interesse no atleta, mas o Flamengo estava aguardando um ok de Vitor Pereira, seu novo treinador, para abrir negociação com o Quinteiro. E este ok, segundo a imprensa carioca, chegou. Ou seja, Vitor Pereira aprova a contratação de Quinteiro. Quem diz isso não sou eu, mas sim a imprensa carioca. E como a gente sabe, a situação financeira do Flamengo é muito, mas muito melhor que a do Internacional. Não somente financeira, como também desportiva. O Flamengo é o maior protagonista do continente nos últimos anos. E como eu tenho falado por aqui, o Inter não tem como disputar uma contratação dessas com o Flamengo, infelizmente. O que o Inter pode oferecer para Quinteiro, que o Flamengo não pode, é que Quinteiro será titular, coisa que no Flamengo ele terá que disputar posição. Esta é a única diferença, que o Internacional tem uma vantagem, ou uma possível vantagem, em cima do Flamengo nessa negociação. A ambição do jogador em ser titular numa Copa Libertadores da América, sendo que lá no Flamengo ele terá que disputar posição com outros jogadores também extremamente qualificados. Mas nessa terça-feira, o Quinteiro concedeu uma entrevista ao canal do jornalista Ricardo Arce no YouTube. E ele foi questionado sobre o interesse do Flamengo. Sobre negociações, mas mais especificamente sobre o interesse do Flamengo. E a resposta dele foi um banho de água fria no torcedor do Internacional. Ele disse o seguinte sobre o Flamengo. Claro que jogaria no Flamengo, como não? É uma equipe grandíssima na América do Sul e no mundo. Espero que nos próximos dias a conversa com o Flamengo esteja finalizada. Estou ansioso. Fecha aspas. É o que disse o Quinteiro, então, sobre o interesse do Flamengo. Então, duas coisas. Primeiro, ele confirma que há sim uma negociação com a equipe carioca. E que sim, a preferência dele é o Flamengo. Que ele, inclusive, está ansioso para que dê tudo certo. Ele acabe jogando, então, na equipe carioca. Um banho de água fria no torcedor do Internacional. Principalmente após as informações passadas ontem pelos colegas Bruno Ravazzoli e Eduardo De Conto do Globo Esporte. De que o jogador teria dado, inclusive, um ok para o Internacional prosseguir com a negociação. Pelo visto, as coisas não são exatamente assim. A não ser que o Quinteiro, pode estar acontecendo, esteja negociando com ambos os times, com o Inter e com o Flamengo. Mas, ao que tudo indica, o destino dele realmente deve ser a equipe carioca. Já que o jogador está demonstrando abertamente sua vontade de fechar com o Flamengo. Abertamente estar ansioso para disputar a temporada 2023 com a equipe carioca. Então, torcedor colorado, não se iluda. Embora o Quinteiro seja uma grande contratação, caso o Inter consiga fechar, a chance, como eu já disse em vídeos anteriores, é mínima. E agora eu falo com vocês sobre Luizito Soares. Ah, Lennon, por que está falando Soares, jogador do Grêmio? Não, não é isso. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Diante da contratação de Luizito Soares pelo nosso rival, muitos colegas jornalistas, principalmente jornalistas identificados com o Internacional, têm feito vídeos, têm dado suas opiniões em rádios, grandes rádios do Rio Grande do Sul, dizendo que o Internacional precisa responder à altura. Que o Internacional precisa responder à contratação de Soares no Grêmio. E eu tenho visto muitos torcedores comprando este discurso. E sim, cada um tem a sua opinião sobre este assunto. Só que eu considero um erro. O Internacional não precisa dar uma resposta à altura de Soares para o Grêmio. O Inter tem um planejamento. Planejamento este que foi traçado no início da gestão do presidente Alessandro Barcelos. As coisas demoraram para engrenar, mas, aparentemente, agora estão dando certo. O Internacional, embora tenha tido um ano tumultuado, perdendo o Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, acabou muito bem o Campeonato Brasileiro. E dando uma esperança muito grande para o torcedor colorado de um 2023 melhor, quem sabe até com um título importante. Este planejamento está sendo feito com contratações, primeiramente, criativas e negócios de ocasião. E está rendendo frutos. Vemos aí casos de Bustos, de Vitão, de Pedro Henrique, de Wanderson, de Alexandre Alemão. Todos os jogadores que chegaram, desacreditados por grande parte da torcida do Internacional. Quem não lembra quando chegou o Wanderson, quando chegou o Pedro Henrique, quando chegou, principalmente, o Alemão, os comentários nas redes sociais de que o Internacional estava trazendo um desconhecido, que o Internacional estava trazendo um bagre, etc. E deu certo. Hoje o Inter tem uma base muito boa para o ano de 2023, embora precise contratar. E seria uma burrice enorme quebrar esse trabalho que está sendo feito, quebrar esse modelo de contratação que está sendo feita, simplesmente para dar uma resposta ao rival por um jogador que nós nem sabemos se dará certo. É inegável. Luizito Soares é um grande jogador. Tem uma grande história no futebol. E eu não vou ver aqui com o clubismo desmerecer a contratação de Soares. É, junto à contratação de Diego Forlã pelo Internacional, uma das maiores contratações da história do futebol gaúcho. Ponto importante. Mas vamos lá a outros pontos que devem ser analisados. Primeiramente, a idade de Luizito Soares. 35 anos de idade. Um jogador que já disse em entrevistas que não queria mais um grau tão alto de competitividade. E aqui no Brasil a gente sabe que são muitas competições e jogos duas vezes na semana. Com salário de 1 milhão e 800 mil reais. O que é uma loucura financeira para qualquer time do Brasil. Quem dirá para a dupla Grenal? Tá, mas Lennon, eles dizem que tem investidores. Investidores, gente. Ninguém dá nada de graça. Porque o que está sendo pintado por parte da imprensa é o quê? Como se os investidores fossem doar dinheiro para o Grêmio por gremismo. Para ajudar a pagar o salário de Soares. Gente, não existe almoço grátis. São investidores. Se eles estão ajudando a bancar um salário tão alto, algo tem em troca. Aí alguns falam sobre propagandas. Não, que Soares vai dar a sua cara para as propagandas desses investidores. Duvido muito. Afinal, o jogador vai exercer sua função em campo e fazer propagandas para empresas pelo mesmo valor somente do salário? Um nome como Luizito Soares? Eu duvido muito. Então, gente, o internacional não tem que dar uma resposta à altura. Não tem que se comprometer financeiramente com o jogador. Digamos assim, um medalhão que não sabemos se dará certo. Quebrar todo um planejamento que vem dando resultados agora, principalmente nessa reta final que teve do ano de 2022. Simplesmente por grenalização. Respeito a opinião de todos, mas sinceramente considero uma irresponsabilidade este discurso para a torcida, querendo que a torcida cobre uma resposta por Soares. O internacional não precisa dar esta resposta. Não precisa se comprometer financeiramente. Há pouco tempo nós vimos isto, quando o nosso rival contratou o Douglas Costa. Muitos disseram também que o Inter tinha que dar uma resposta. O que aconteceu? O Grêmio ficou endividado com o jogador e foi rebaixado para uma segunda divisão. Enquanto isso, a diretoria do Internacional manteve o planejamento e hoje tem uma boa base, tem um bom treinador para a temporada 2023. Sim, o Inter precisa contratar e vai contratar para essa temporada de 2023. Mas mantendo a responsabilidade financeira, o planejamento e não caindo nesta grenalização idiota fora de campo. E eu encerro esse vídeo te convidando para comentar aqui embaixo se tu concorda ou discorda de mim. Não tem problema nenhum. Nós todos somos colorados e estamos aqui para dialogar sobre o Internacional, buscando sempre o melhor para o clube. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.